A derrota para o Grêmio na última quinta-feira manteve o São Paulo ainda ao alcance do Bahia, o 17º colocado e dentro da zona do rebaixamento. Com 45 pontos na 12ª colocação, o São Paulo está 5 pontos à frente dos baianos, com 6 pontos a serem disputados até o fim do campeonato. Para se livrar de vez do risco da zona do rebaixamento, sem depender de outros resultados, o São Paulo precisa vencer o Juventude na próxima segunda-feira e chegaria aos 48 pontos e não seria mais alcançado. O empate, porém, ainda mantém a equipe de Sene na mira do Bahia, que poderia chegar aos 46 pontos e teria vitórias a mais para o desempate. Com os atuais 45 pontos, o São Paulo também pode ser alcançado pelo Grêmio, que tem 39. Para isso, teria que perder as duas próximas partidas e ver os gaúchos vencerem as duas próximas. Mais uma vez, o São Paulo teria desvantagem no número de vitórias. O São Paulo entrará em campo contra o Juventude na segunda-feira, já sabendo o que os seus rivais diretos fizeram. Tanto o Bahia quanto o Grêmio jogam no domingo. Na sede da Federação Paulista de Futebol, a atacante Glaucia considerou entrevista coletiva antes da final do Paulistão Feminino. Nesse sábado, o São Paulo encara o Corinthians no estádio do Monumbi pela primeira partida da decisão. As equipes voltam a se enfrentar em uma final de campeonato após o confronto de 2019. A última partida feminina com a torcida na arquibancada do Monumbi não contou com o atacante de São Paulina em campo, que chegou ao clube apenas no ano seguinte. Há quase dois anos no clube, a artilheira vive a expectativa do primeiro encontro com a torcida. Eu não estive na final de 2019 entre São Paulo e Corinthians. Não tive a sensação ainda de estar no Monumbi lotado. Vai ser um momento muito especial para mim, principalmente porque eles sempre me apoiam. Espero que eles possam nos prestigiar, porque nós vamos dar o nosso melhor. Afirmou a jogadora. Atacante Glaucia é a artilheira da equipe no estadual com sete gols. Ajudar o São Paulo para mim é sempre o mais importante. É a minha segunda temporada pelo clube e poder dar alegria para a torcida e ser abraçada por eles é muito bom. Espero que continue assim. Disse Para acompanhar a partida e apoiar São Paulinas neste sábado, a entrada no estádio do Monumbi será de graça. Quem for ao Monumbi vai ver um palco muito bonito do futebol. Vai prestigiar a gente e ver um bom jogo. Acredito que é isso que vai acontecer. Eu espero entrar em campo já no aquecimento com bastante gente na arquibancada nos apoiando. Finalizou Glaucia. Benítez poderia ser útil em determinadas situações como foi no último sábado contra o esporte. O camisão 8 do São Paulo deixou o Monumbi no último fim de semana ovacionado. Mas na última quinta-feira contra o Grêmio foi um dos piores em campo provando que esse ano estava certo ao fazer críticas sobre a sua condição física. Rebatendo boa parte da torcida que então o pressionava para que o argentino tivesse mais destaque. Contra o Grêmio, o jogador escancarou a sua falta de intensidade tendo dificuldades para pressionar a sede de bola adversária, cometendo erros de passe e sendo desarmado diversas vezes. O meio a pouco agregou a equipe e acabou sendo substituído no intervalo dando lugar a Argo Vinícius. Com mais dois jogos para o fim da temporada, Benítez caminha a passos largos para o fim de sua trajetória no São Paulo. Ao invés de gastar 17 milhões para tê-lo em definitivo, a diretoria deverá buscar a solução para seus problemas na base.